Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz De Deus bradar Dizendo, filho Espere um pouco E agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha E não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele estela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Porque mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve e jamais haverá Quem começou uma boa obra Quem começou uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Aleluia O Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horários E ser ao fim escanto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E ti Em puros lábios O que o Deus Tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Oh, 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 oh E como dizer não Para o teu chamado Se me deixe o santo Para eu ser um adoro Pra tua glória Oh, oh, oh Somente Pra tua glória Alguém deseja Oh, 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 oh Então me toca Com essas brasas Peça pra ele, vai E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar E entra Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Peça, peça Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deixe Me revestiste Eu sou Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh, oh, oh Somente Pra tua glória Somente Pra tua glória A glória A glória é tua A glória é tua Tua e demais Virei Toda essa unção É pra tua glória É pra tua glória É pra tua glória É pra tua glória Oh, diga Povo exclusivo de Deus Peça Legões Nação Santo Geração eleita Está aqui Sacerdócio real Está aqui Povo escondido de Deus Está aqui Nossa santa, santa, santa Diga Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui Eu estou aqui pra Ti Como dizem não Para o Teu chamado Se me dê missão Para ser usado Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra Tua glória A glória é toda Tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre eu dei Pelos séculos e séculos A glória é Tua Tua Não importa O qual o nome eu sou A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua É Tua 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 Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Eu tenho um pai Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só Te ouvir falar Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo o começo O pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido Mais conhecido como Yeshua O pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionar Com profundidade Na intimidade E se precisar É só a chamar Não preciso de formalidade Diga Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chamar Não é sobre religiosidade Então chame por ele Chame por ele E se precisar É só a chamar Não preciso de formalidade Eu sei Eu sei Pode ser de madrugada Qualquer hora Qualquer hora É só a chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chamar Eu sou teu pai É só a chamar Vai, 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 vai Eu sou teu pai É só o seu Levante a voz Levante a voz Diga Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só o seu Eu sei Levante a voz E diga Eu sou teu pai É só o seu Eu sou teu pai Eu sou teu pai E não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade 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 Amém. Amém. Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza, mostra a ele quem está contigo na peleja. Seja calma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Ah, vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô cuidando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir, pode ir que eu vou cuidar 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 Cortaram Cortaram A árvore cheio de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou a isso Mas Deus diz tem vida aí E eu vou cuidar E eu vou restituir A esperança Para a árvore contada Novamente crescerá Ao cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu troco morreu Ou só veio o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a negar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só eu sou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir E ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu troco morreu Ou só veio o que Deus diz Ainda há esperança Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas E Deus minha vida restaurar E aí? Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Esta promessa me dizia Esta promessa me garantia E ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria vai chegar Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelhecer Eu na terra só eis Ou se o seu tronco morreu Ou só a voz de Deus Que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar Acredite E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Dizendo assim Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Você vai dizer isso aqui Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha família a Deus salvar Eu fui uma árvore cortada Se eu apenas te tocar Um milagre Viverem em minha vida Minha fé vai me levar Onde o impossível Torna-se real Meu milagre Meu milagre Eu vim buscar Só você pode mudar Minha história Já sofri demais Eu sei Mas ouvi que existe Alguém que me ama Já sofri demais Eu sei Mas ouvi que existe Alguém que me ama Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Se eu apenas te tocar Já sofri demais Já sofri demais Eu sei Eu sei Eu sei que existe Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Eu sei Eu sei Se eu apenas te tocar Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Chove, 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 chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove, eu quero ver Chuva de vencer Chuva de vencer Chuva de vencer Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida Do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Por essa chuva que tens Derramado As tuas águas tem-me Purificado As tuas águas tem-me Purificado Por tua graça eu sou Santificado Não pares de derramar Tua chuva Sobre mim Com tuas águas Vem regar Minha vida Meu jardim Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove, eu quero ver Chuva de vencer Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida Chove na vida Do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Por essa chuva que tens Derramado As tuas águas tem-me Purificado As tuas águas tem-me Purificado Por tua graça eu sou Santificado Não pares de derramar Tua chuva Tua chuva sobre mim Com tuas águas Vem regar Minha vida Meu jardim Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Na minha vida chove, na vida do meu irmão Música 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 Música